Danilo Lavieri, pode começar a mostrar o seu polegar bonito para todo mundo, usar este horário nobre aqui, que catapultou a sua carreira, seu ingrato. A gente vai falar daqui a pouco do Palmeiras, você sabe o quanto eu gosto do seu trabalho, se eu estou brincando com você, as pessoas, às vezes, elas acreditam em mim, às vezes só. Danilo é um craque. Antes de passar para você e já perguntar se você emprestaria o seu estádio particular ou estádio da parceira, da empreendimentos, eu vou contar aqui rapidinho os bastidores do que foi hoje. Logo cedo, o Corinthians voltava de Cascavel, o presidente do Santos procurou Augusto Melo para saber da possibilidade de mandar a primeira partida da final, domingo, na Neoquímica Arena. Essa conversa demorou para acontecer e o Corinthians comunicou que o Corinthians estaria fazendo manutenção do seu estádio para o começo do Campeonato Brasileiro daqui a 15 dias. O Corinthians estreia contra o Atlético Mineiro. Antes, faz na semana que vem jogo de Sul-Americana, só que fora de casa. Essa foi a primeira resposta que foi dada. O Marcelo Teixeira já tinha o não do São Paulo com a mesmíssima desculpa. É muito coincidente, astral a coincidência. Os dois times estarão neste final de semana fazendo manutenção. O São Paulo também estreia na Libertadores nesta semana fora de casa e não usaria o estádio na semana que vem. Então, podia fazer manutenção segunda, eventualmente não no domingo. O Santos ainda cogitou a possibilidade de mandar essa partida em Barueri. Qual é o problema de mandar em Barueri? Além do fato da capacidade, nesse caso, não ser fundamental. Se for contra o Palmeiras, e que é a grande chance, a capacidade é ainda reduzida por ser um clássico em São Paulo. Então, as autoridades foram contactadas, assim como teve Palmeiras e Corinthians lá há pouco tempo, e também a capacidade não pôde ser inteira de Barueri. Tanto o Ministério Público como a Polícia Militar consideraram que era um jogo de risco no domingo, num estádio que é da dona do Palmeiras, e que por causa disso a capacidade teria que ser no máximo limitada a 17 mil pessoas a conversar. E aí a operação ficaria cara demais, para ser um pouco mais o que o Santos vai poder vender na vila, numa operação que vai custar ainda menos, porque vai jogar na sua casa. As conversas continuaram à tarde, e eu conversei agora há pouco de novo com o presidente do Santos, Marcela Teixeira, que me disse, Marília, não foi possível convencê-los. Convencê-los significa Júlio Cazares e Augusto Melo. Não foi só uma tentativa, o Santos, com o sucesso que teve no Morumbi, na fase de grupos, para 55 mil pessoas num jogo domingo às 11 da manhã, 50 e poucas mil pessoas, e ontem mais de 44 mil pessoas, causou sim incômodo nas diretorias, porém não é só essa a questão. Tanto o Corinthians como o São Paulo vêm na tabela do Campeonato Brasileiro, e na necessidade que o Santos vai ter de jogar jogos em São Paulo durante o Campeonato da Série B, eventualmente uma pressão das federações para liberarem as suas arenas quando o Santos não puder jogar no seu estádio. Lembrando que o Santos vai ter que cumprir 10 jogos de suspensão. Vocês se lembram pelo que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro? Então, há um medo de que durante essa reforma, que pode ou não pode acontecer na Vila, e nesse momento em que o Santos vai ficar desalojado, que esses times se sentissem impressionados depois de estabelecer uma parceria com o Santos, de continuarem emprestando o seu estádio para viabilizar a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, isso também foi levado em consideração, sendo que a maior parte é sim um biquinho enorme de dois times que fizeram papelão, mais o Corinthians, é verdade, que nem as quartas de final chegaram, de ver um time que é rival, ainda que eles dizem que não é tão rival, jogando na sua casa. Sobre as organizadas, só para passar a bola para o Danilo, não foram elas que mais pesaram, não. Foram as redes sociais, porque foi a Gaviões com a Torcida Jovem que começaram o acordo para que o Santos jogasse na Neoquímica Arena. Foi um acordo da Gaviões com a Torcida Jovem antes do Carnaval, quando elas fizeram as pazes, que viabilizou o acordo. Então, nesse momento, não é nem a Gaviões que faz a maior pressão, e sim a repercussão da festa do Santos ontem, e a opinião pública, e aí a opinião pública normal, geral, no caso do Corinthians, do que fez o Santos ontem. Danilo, o Palmeiras ainda não está classificado, mas também poderia ser um palco. Vai que dá Novo Horizontino, mas vai dar para o Novo Horizontino? Só para lembrar, só a versão agora do... Esse programa te cataputou, é a versão que te tirei da sarjeta, né, do Milton. Exatamente. Eu acho bom o senhor falar isso para todo mundo, inclusive para sua mãe e seu pai me mandar um paletone. Pode deixar. Bom, sobre o estádio, né, eu ouvi mais cedo do São Paulo que tem a desculpa do show do Vitor e Léo, né? O Corinthians não tem, em tese, uma desculpa plausível, digamos assim, para a manutenção, e pelo que eu ouvi os companheiros falando e tudo mais, ficou esse negocinho meio, ai, o Santos tem o recorde da Nelkimi, que é meio chato, essa situação é meio ruim e tal. Falando especificamente do Corinthians, que não tem a desculpa da manutenção por conta de um show do Vitor e Léo, como teve no Morumbi, e de manutenção de shows, vamos dizer assim, que ultimamente eu tenho entendido, porque eu tenho que escrever muito sobre isso, mas no Corinthians, eu diria que o Corinthians devia deixar, não tem essa rivalidade tão afiada, como se fosse o Corinthians ou o São Paulo, e devia pensar que, pô, é uma bela de uma grana. Pelo que eu vi, o acordo que fizeram agora para o Santos jogar contra o Bragantino lá ontem, não rendeu tanto dinheiro? Pois bem, numa final, o Santos vai subir o valor do ingresso, o Corinthians poderia subir o valor do aluguel, o valor do acordo. Se você faz uma parceria com o Santos, por todo esse tempo, da Série B inteira agora, esse ano todo, pode entrar uma grana importantíssima para o Corinthians. Nesse caso, a organização é muito mais importante do que falar, ai, bateu o recorde ali, bateu o recorde aqui, porque a gente sabe que aquela casa é do Corinthians, o corintiano vai bater o recorde mais dia, menos dia. Então, eu acho que essas coisas são muito pequenas para o corintiano levar em consideração, para a diretoria do Corinthians levar em consideração. Tem que aproveitar e fazer logo uma parceria. O estádio do Corinthians, acho que por localização, não sei exatamente, mas não é um estádio como o Williams Park, por exemplo, que recebe show, evento todo dia. A diretoria do Corinthians até tem tentado levar mais coisas para lá, e eu acho que seria uma oportunidade bacana. Seria legal, porque você põe um estádio daquele tamanho vazio ali, fica parado, uma semana jogando o Corinthians jogando fora, uma semana jogando dentro. Nessa semana que está fora, se a tabela coincidir, por que não fazer um trocadinho? Por que não fazer um acordo? É bom para todo mundo, é bom para o Santos jogar em casa, em casa não, em São Paulo, como se fosse em casa, porque os torcedores lotam. É bom para o Corinthians fazer um dinheiro, o Corinthians está precisando bastante de dinheiro. Então, neste caso específico, eu acho que essa rivalidade devia ficar aí nas redes sociais, o torcedor, ah, não pode bater recorde, mas as diretorias deveriam se entender, e para mim seria um acordo que seria benéfico para os dois, viu, Marília? Sobre o Palmeiras, o Palmeiras hoje, você perguntou se vai dar para o Novo Horizonte, o Palmeiras é favorito, e se não passar é vexame. Não tem outra explicação, não tem como desculpar, mas eu sei que o Palmeiras vai vir daqui a pouco. Vai vir daqui a pouco. Renato, ontem o Santos voltou a jogar bem, se a gente tinha dito que de fato tinha oscilado no final da fase de classificação, tinha passado nos pênaltis contra a Portuguesa num jogo ruim na Vila, então os dois últimos jogos do Santos na Vila haviam sido ruins. Ontem, com muita tranquilidade, logo cedo... Foi aqui não, né? Desculpem. Foi algum vídeo do gol, eu acho. É, logo cedo, o Santos mostrou na Neoquímica Arena com jogadores que têm muita familiaridade com aquele gramado, que era muito melhor que o Bragantino, e a gente vai discutir daqui a pouco, mas o Bragantino, meu Deus, hein? Precisa dar um choque, ou tomar um tal de Red Bull mesmo, porque, meu Deus, que sono! Mas você sabe, Marília, que eu vi um pouquinho diferente o jogo. Eu vi o Santos começar muito bem, fazer um a zero, nós vamos ver aí o gol de cabeça, mas depois eu vi o Bragantino tomar conta do jogo. Mas aí, justamente no momento que o Bragantino estava melhor, o Santos em contra-ataque vai lá e faz dois a zero. No segundo tempo, eu vi o Bragantino, de novo, ficar melhor do que o Santos uma boa parte do jogo até fazer o dois a um. Aí, quando parte para tentar o empate, toma o três a um. Porque eu acho que o Santos foi, ontem, foi extremamente, vamos assim dizer, eficiente. Eficiente nos momentos em que atacou. Mas achei que o Bragantino teve o domínio do jogo, propriamente dito. Agora, é o contrário do Santos, né? Se o Santos foi eficiente nas poucas vezes que atacou, o Bragantino foi absolutamente ineficiente nas muitas que teve a bola e que se aproximou do gol do Santos. Eu acho que... Não vi o Santos jogar tão bem assim. Eu vi o Santos ser muito eficiente, eficaz. Quando precisou, ele foi no contra-ataque, foi lá e fez o gol. No início do jogo, sim, o Santos foi melhor. Mas depois eu vi o Bragantino dominar quase sempre as ações e encurralar um pouco o Santos. Só que o Santos, na hora que era preciso, saía lá e fazia o gol. Então, foi uma boa surpresa o Santos? Foi. Mas eu não acho que o Bragantino tenha sido tão dominado pelo Santos, não. Acho que o placar é um pouco mentiroso. Esse 3x1, pra mim, é um pouco mentiroso. Quando estava 1x0, o Bragantino estava próximo do empate e aí veio o contra-ataque 2x0 o Santos. Quando estava 2x1, o Bragantino, novamente pressionando, veio o contra-ataque 3x1 o Santos. O Santos foi muito eficaz, muito eficiente. Isso aí, realmente, é o que ele vai ter que ser, por exemplo, se for contra o Palmeiras, o que é o mais provável. Porque o Palmeiras, se o Bragantino apertou o Santos, imagina o Palmeiras. O Palmeiras, então, vai jogar em cima do Santos, com certeza absoluta. E o Santos terá que ser, como foi ontem, bastante eficaz toda vez que tiver a bola no ataque. Tem um amigo meu que disse que o Bragantino, eu concordo com a sua visão, é que a gente vê futebol de forma diferente. Acho que o Bragantino parece, como diz o nosso amigo, é uma faca de bolo pulmo, né? Tem a bola, mas não tem fome, né? Não tem volume, não tem vontade. Às vezes, porque eu falei, por isso que sono, porque qualidade, jogador, investimento, alma, a falta da atmosfera de estádio, acho que faz do jogo do Bragantino como foi contra o Botafogo. Às vezes, parece que não entendeu que é um mata-mata. E o Santos parece ter entendido, Bodão, desde o começo do ano, que para voltar à Série A, neste momento, faltam 40 jogos. O Santos ia fazer no máximo 54 jogos no ano de 2024, chegasse às finais do Campeonato Paulista. Chegou. Faltam duas finais de campeonato, ganhando ou não, e mais 38 de Série B. Comprou a ampulheta e esse é o objetivo. Mas, como disse o Carilli ontem, e esse Carilli sabe chegar em final de campeonato estadual e com o Santos agora, chega novamente, o Santos volta a uma final depois de oito anos, agora chegou, agora dá para ganhar. Eu achei que o Santos teve o que o Bragantino não tem nunca. Falta alma para o Bragantino. O Santos teve camisa, teve torcida gritando o tempo inteiro, criou um clima de muita vontade, de muita garra. E o Bragantino é sempre assim, ele domina, 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 mas falta alguma coisa. Eu acho que falta camisa, pressão, torcida, aquela loucura para ganhar o jogo que o Santos teve. Para mim, o Santos fez uma belíssima partida, belíssima partida. Nesse sentido, do ânimo, da vontade de ganhar, da raça, da disposição. A torcida teve um papel fundamental. Fez da arena, a arena, para quem nunca foi lá, ela tem uma acústica espetacular. A torcida influencia, e a torcida do Santos parecia a do Corinthians, gritou o tempo inteiro. Eu achei que foi uma grande vitória do Santos. O Santos faz um bom trabalho, montou uma equipe rapidamente, coisa que nem o Corinthians conseguiu ainda, depois de um ano ruim. O Carilli é um cara estrategista, está fazendo um bom trabalho, pegaram bons jogadores, abriu o jogo com aquele golaço, do Joaquim, não foi um gol simples de cabeça, não. Foi lá em cima, uma cabeçada espetacular. O Santos está jogando bem, vem jogando bem. Dentro das possibilidades, de um time armado com aquilo que se podia fazer, pegou jogadores experientes, mas está jogando bem, fez uma boa partida. Se der Palmeiras, claro, Palmeiras é favorito, mas o Santos, se jogasse na Neoquímica Arena, de novo, com aquela torcida, com mando de jogo, ia dar mais trabalho. O estádio é aquela coisa, eu falei com alguns corintianos numa live que era favorável, acedeu o campo, questão econômica, quase fui fuzilado. Torcedor do Corinthians, vão comemorar nosso título, aqui não, não tem jeito. E a diretoria do Corinthians, há muitos anos, se rende aos desejos da torcida uniformizada e agora das redes sociais. Eu acho o Santos a bela surpresa desse começo de temporada. Danilo, ontem a gente viu um Santos, ajeitado pelo Carilli e muita gente fala que o Carilli é um cara retranqueiro, que os times do Carilli são sempre o antijogo e esse é um time formado até pela ausência de alguns jogadores, pela chegada de tantos jogadores, por jogadores que não são exatamente troglodistas, exatamente um time defensivo. Então o Santos tem o Gil jogando ou com o Jair ou com o Joaquim e essa é uma dupla interessante, tanto que o Joaquim está cobiçado e o próprio Jair vai ser chamado para a categoria de base da seleção brasileira, já tem até o presidente do Santos sabendo disso. Tem o Felipe Jonathan jogando de lateral esquerdo improvisado, ele é um meia, não é exatamente um lateral esquerdo marcador ou destruidor. tanto o Pituca quanto o Schmidt não são exatamente um Maicon, um Ralf jogando no meio e ele joga com muita gente na frente, eu acho até que o centroavante ou atacante do Santos não é fazedor de gols, não é DNA ofensivo, não é meninos da vila, não é nada disso, mas não é um time que foi formado só para rebater bola. Pois é, é um time que hoje em dia a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar no meio termo, ou é muito para lá ou é muito para cá, o time do Santos é um time que está se equilibrando, que é um time que você olha e fala, pô, é um time que se fosse na Série A a gente não ia colocar o Santos como aqui, candidato a nada, mas na Série B, considerando o desastre que foi o fim de ano passado do Santos e agora a gente está aqui 28 de março, o Carpini, o Carilli ter 14, 15 jogos, pô, para mim está em uma reconstrução muito boa e muito antes do que eu pensava e também méritos para o Marcelo Teixeira nesse caso pela reconstrução no caso das contratações que ele fez também, próprio a gente aproveitando aqui para dar uma cornetada sem querer aí no Corinthians, mas o Juliano, por exemplo, não tinha espaço nesse time jogando o que ele está jogando no Santos, então assim, o Gil eu ainda entendo porque o Gil de fato no Corinthians ele estava muito mal, agora o Juliano eu sempre olhava e falava, pô, parece que o cara está jogando bola falta num time mais organizado, não dava para depositar no Juliano a esperança de que ele ia resolver o que era o Corinthians no ano passado, então o Santos, no caso, eu acho que é uma reconstrução bem bacana e de fato, o Carilli tem essa peixa de ser o retranqueiro e tudo mais, fez por onde em alguns momentos da carreira também, não é que é negócio, ai meu Deus do céu, que injusto com o Carilli, mas de fato não dá para falar que este trabalho em si dele está sendo retranqueiro, é um trabalho que está sendo equilibrado e que está já na final do Campeonato Paulista, coisa que o São Paulo e o Corinthians não conseguiram fazer e assim, a gente consegue traçar semelhanças entre os times, acho que mais até entre o Santos e o Corinthians, que passaram por reformulação e tal, e eu vejo o Santos mostrando, ensinando ao Corinthians como foi fazer essa reformulação, o Corinthians que penou bem mais, ficou fora da fase, não conseguiu nem passar da fase de grupos e estava ontem fazendo aquele amistoso que meu Deus do céu, que coisa foi assim, eu pus um pouquinho na ESPN para assistir o jogo, eu não consegui ficar 20 minutos muito conectado, viu Marília, era meio depressivo aquele ambiente, aquele estádio, aquele gramado ruim, um jogo que não valia nada, Londrina da Série C, o jogo estava muito ruim, não sei, desculpa se eu estou aqui cornetando demais vocês, mas nossa senhora. Está desculpado, porque está um pouco, um pouco cornetando, sem brincadeira, o Santos chega ao final, você falou sobre ensinar, e é verdade, se você for pensar, o Santos ontem eliminou um time que terminou o campeonato brasileiro no qual ele foi rebaixado, Renato, na classificação da pré-libertadores, fez um campeonato brasileiro muito melhor, o Bragantino foi mal no campeonato brasileiro paulista do ano passado, mas o ano do Bragantino foi todo melhor, e começa o ano, o Santos eliminou ontem, o Bragantino, o Santos, nesse campeonato fase de grupos, ganhou de Corinthians e São Paulo, que estão na Série A e são rivais, um deles em casa, no outro no Morumbi, é verdade também que contra qualquer um dos finalistas que ele vai pegar, Palmeiras e Novo Horizontino, ele perdeu, perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Novo Horizontino, que vai ser um dos adversários dele na Série B, mas acho que nem o Santista mais esperançoso, depois de tudo que aconteceu após a derrota para o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro com bomba, explosões, eleição, reformulação, jogador que foi embora, acho que é um começo de ano muito bom para o Santos, que nos últimos dois campeonatos paulistas disputou para não ser rebaixado até a última jogo da fase de classificação e não chegava uma final havia oito anos. Não, ninguém esperava, sinceramente, não é só torcedor do Santos, ninguém esperava que o Santos fosse ser finalista do Campeonato Paulista, depois daquele final de ano trágico. E o jogo com o Red Bull Bergantino, você tem toda a razão, o Red Bull Bergantino foi um clube que chegou em um determinado momento, tinha a chance de ser campeão brasileiro, é porque ele também patinou igual ao Botafogo, mas ele chegou a estar na tabela dependendo praticamente de si só, mas depois acabou escorregando e acabou na pré-libertadores. Mas é um time que se você, antes do jogo, antes do campeonato, vamos fazer aqui, quem vai ficar na frente, Santos ou Red Bull Bergantino? Eu garanto que 90% das pessoas iam botar Red Bull Bergantino e não Santos. O trabalho do Carilli é muito bom, esse início de ano do trabalho do Carilli é muito bom. Eu não sei se ele vai ser campeão paulista, porque acho que contra o Palmeiras, por exemplo, a coisa vai ficar bem difícil. Mas já imaginou se ele vai disputar a Série B como campeão paulista? Mas mesmo que não seja como campeão paulista, só ter sido finalista já enche de moral um grupo e começou a temporada completamente desacreditada. O trabalho do Carilli é muito melhor, por exemplo, que o do Carpini. O Carpini não conseguiu ainda arrumar o São Paulo, embora tenha ganhado dois títulos, nenhum torcedor do São Paulo sente confiança já no trabalho do Carpini. Pelo contrário, já começa a ser um pouco cornetado. E do Carilli, não. O Carilli, eu garanto a você que todo torcedor santista é fã de carteirinha do Carilli. Muito bom o trabalho do Carilli. Acho surpreendente. Acho que nem ele, Carilli mesmo, esperava que as coisas fossem encaixar tão rapidamente. E o Santos, se continuar nessa balada, ele vai ter uma Série B relativamente tranquila. Vai ter tranquila. Ele vai subir sem grandes sustos. Jogando o que está jogando, mesmo com esse grupo, que é um grupo envelhecido em determinadas posições e tudo, mas está muito bem encaixado. O Santos começa a temporada em alta para um time que acabou a temporada no ponto mais baixo da sua história. O Santos nunca tinha sido embaixado e foi. Então, é surpreendente e é muito louvável. assim, agora, acho que se for campeão paulista, Danilo, você não vai ficar zangado comigo se eu torcer pelo Santos na final do paulista, não, né? Imagina, eu sei que você vai torcer por qualquer time que estiver do outro lado, então, eu já estou preparado para isso. Pode ser o Santos, podia ser o Novo Horizonte, podia ser o Dragantino, qualquer um. O único que pode, Danilo, o único que pode é o Santos, infelizmente. já está lá. Se você estivesse ali, você estaria torcendo. E uma coisa, que isso. Complementar o seu comentário, além de tudo isso, que você falou agora, são três anos que o Santos nem passava da fase de grupos. Nos últimos dois, lutou para não cair. Então, assim, mais do que isso, é um time que não tinha nenhuma esperança mesmo.